A ABCC-MM trabalha para expandir a raça em todo o país e o fortalecimento dos núcleos de criadores faz parte desse processo. Por isso, a associação quer unir os núcleos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em uma única grande entidade, que ficaria responsável por fomentar a raça na região, organizar eventos e reunir os criadores. Durante a exposição especializada de esteio no Rio Grande do Sul, os diretores dos três núcleos se reuniram para discutir a criação da Associação Sul Brasileira do Mangalarga Marchador. Quase 500 quilômetros separam Florianópolis de Porto Alegre, mas o presidente do núcleo catarinense dos criadores do cavalo Mangalarga Marchador veio para esteio no Rio Grande do Sul prestigiar a exposição e gostou da proposta de integração discutida na especializada. Esse é um sonho que se acalenta já há algum tempo, sabe? A coisa está muito dividida, no fim nós temos três núcleos que no fim não tem aquela necessidade estrutural para amparar essa maravilha que é o nosso marchador. E a ideia nossa exatamente é criar artifícios e instrumentos de maneira que o nosso marchador possa ir parar na sociedade. O mercado ser mais disperso, não tão na direção de um outro criador. Unir forças e incentivar os criadores aqui do sul do Brasil. Esse é um dos objetivos da ABCC-MM. E nessa especializada aqui em esteio, a diretoria nacional e a regional firmaram um compromisso importante. Criar a Associação Sul-Brasileira da Raça Mangalarga Marchador. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é unir os atuais núcleos e associações que já representam a raça nesta parte do país e reorganizar as atividades em uma instituição central. Nós estamos há tempo conversando sobre formar a Associação Sul, que agrega os três estados, os três núcleos que existem aqui em cada estado. E essa Associação Sul seria fundamental para fortalecer a região. Trabalhamos juntos, fazemos programação anual de eventos juntos, um apanhando o outro, pela distância que eles têm relação com o nosso centro sul. E a receptividade está começando a crescer, está ficando muito boa. Acho que nós vamos concluir essa Associação Sul esse ano, se Deus quiser, implantar ela. E aí a associação vai dar todo o suporte técnico, financeiro, que for necessário, para a gente fomentar a raça nesta região nossa do sul do país. O núcleo mais antigo é o do Rio Grande do Sul, criado em 1985. Os três estados somam juntos cerca de 70 associados. Acho que é muito importante, a gente sempre procurou isso, tentamos de todas as maneiras unir esses três estados, que eu acho que seria para nós muito bom em termos de fomentação da raça, divulgação, tudo, para o pessoal conhecer melhor o nosso cavalo aqui no sul do Brasil. Acho muito positivo e temos certeza que a gente vai conseguir fazer essa união toda. Com o fortalecimento e a criação de uma entidade única e mais forte, a região tem mais chances de crescer, dizem os criadores. Tem que gostar muito da raça porque o deslocamento do sul, para você mostrar o seu cavalo no Brasil, ele é penoso, é longo, você tem que levar animais para a exposição nacional em Belo Horizonte, você leva animais para Fortaleza, no Ceará, porque a nossa raça hoje está disseminada no Brasil em todos os estados. E o criador que quer aparecer, o criador que quer vender o seu produto, ele tem que fazer isso, ele tem que participar de exposições, de leilões a nível Brasil. Pensar no futuro e ao mesmo tempo relembrar o passado com um bom projeto. Onde o Mangalarga Machador deu os primeiros passos no sul do país, se tem agora o recomeço. Um grande caminho pela frente que será desbravado pelo cavalo que conquistou todo o país. E aí E aí